E aí Levanta a camisa aí pra ver o negócio Não, a camisa, a camisa Meu filho com meu peixe É sério, você com meu peixe Traçou as espinhas, meu filho Fala seu nome, fala seu nome pra todo mundo ouvir Temos um cara internacional aqui Vem cá, vem cá, cheguei, vem cá Fala aí, seu nome Calma, deixa eu botar o microfone Fala devagar Adai Bilebson Adai Bilebson Isso é o que? Comprei mil e dois montes Peste tanto de remédio pra dois maridos Pronto